Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba e vim ensinar uma peça linda, linda, linda e muito simples. Quando vocês verem um jeito de preparar elas, vão falar, gente, que peça fácil! É só medidas, é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês como deixar ela retinha e como deixar ela assim, ó, linda! Olha que linda essa bolsa, gente! Com esse tassel, ó, o tassel tem uma aula que eu ensino, vou deixar ela esquecendo aqui no vídeo. A alça também nós não vamos fazer hoje, então a aula vai ficar bem curtinha, porque essa alça também tem uma aula só de alças, essa minha aqui tá com um e meio centímetro. Depois nós vamos fazer outras alças pra essa bolsinha, mas por isso que eu quis fazer essa bolsinha hoje, porque a gente vai fazer outras alças pra ela, pra ficar bem legal e você ter outras opções de alças pra ela, tá? Nessa daqui eu fiz, dobra no meio normal, ó, e olha que linda que tá a nossa bolsa, tem profundidade, ó, fiz com profundidade e tá linda, 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 linda! Tá uma paixão! Olha a surpresa! O forro de oncinha, toda peludinha, tá lindo, gente? Eu não coloquei bolso nessa, mas vou deixar aqui pra vocês também na descrição do vídeo. A aula das alças e a aula de bolsos internos e externos, tá? Se você quiser colocar um bolso aqui atrás, mas olha, eu acho que ela tá perfeita assim, tá linda, não precisa de mais nada, super básica e glamurosa, tá? Então, eu vou passar as medidas pra vocês agora. Então, pessoal, o material que a gente vai utilizar hoje é o Prada listrado, eu escolhi usar ele assim na horizontal, mas você pode usar ele na vertical, se você preferir, tá? Se você for usar na horizontal, você tem que cortar as linhas assim, ó, bem retinhas, tá vendo? Como eu cortei as linhas bem retinhas, siga a linha, tá? Pra ele não ficar torto. Então, vai ser uma parte de 15 por 34 no Prada, esse aqui eu já coloquei minha etiqueta, então, obrigatoriamente, essa vai ser a parte da frente da bolsa. Essa daqui eu coloquei, não coloquei etiqueta, vai ser a parte de trás, você poderia colocar um bolso embutido, mas hoje eu não vou trabalhar com bolso embutido, já que é uma bolsa pequena. Outra parte de 15 por 34. Nessa parte aqui também é a parte do fundo, outra vez 15 por 34. Aqui eu tô trabalhando com o touro couro, que eu encontro lá na Companhia dos Plásticos, ele tem fundo de malha também, ó, tá vendo? E ele é muito bonito e muito bem aceito aqui no ateliê, porque ele parece muito cor original, é muito legal, e ele é 0,8. Então, vai ser feito com ele o nosso fundo da bolsa. Primeira coisa que a gente vai fazer é juntar essas três partes. A gente também vai usar um zíper, o nosso zíper vai ter 30 centímetros, tá? Então, vai ser 4 centímetros menor do que a largura do material. Dois acabamentos de 3 por 5, pra fazer o acabamento do zíper, que ele vai ter acabamento dos dois lados. Um cursor, esse cursor eu fiz no tassel, olha que bonitinho. Esse tassel tem 12 centímetros de comprimento e eu cortei 10 de largura pra poder enrolar. Eu ensino a fazer tassel numa aula lá no Instagram. Então, eu vou deixar o link aqui da aula do Instagram pra vocês, pra você aprender a fazer tassel. Só que lá eu fiz de Montana e aqui eu fiz o próprio material, tá vendo? Por isso que a parte de trás tá cinza. Mas fica bonitinho, dá um efeito bem legal quando ele mexe e a parte de trás tá de cor diferente. Então, esse cursor tem um tassel que vai ser o detalhe dele, que vai enfeitar a bolsa e ajudar a puxar ao mesmo tempo. Como que eu coloquei? Eu coloquei na argolinha e coloquei num puxador, num carrinho que não tinha puxador, tá bom? Então, eu coloquei aqui um rebite número 5 pra segurar e ele vai ficar assim, ó, balançando bonitinho, porque eu fiz no 08 em vez de fazer no Montana. Eu achei que vai dar um efeito melhor, tá? Então, eu vou deixar a aula do tassel pra vocês aí na descrição do vídeo, é bom que vocês me seguem lá no Instagram e vamos mostrar a alça, ó. A alça que eu fiz hoje é de um e meio centímetro, um e meio porque a bolsa é pequena, eu acho que vai ficar um detalhe bem bonito. Eu nem costurei ela aqui, ó, coloquei só um rebite, porque uma alça de um e meio nem precisa de costura, né? Pra carregar uma bolsa leve. Tem regulador, um metro e quarenta, regulador, é, mosquetão do outro lado. Então, nós vamos colocar essa alça na bolsa através de um ilhós que eu vou colocar em cada lateral. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, é muito fácil, é uma bolsa bem prática e muito bonita, tá? E deixei a alça pronta porque nós já fizemos muitas alças esses dias, eu tenho uma aula aqui só de alças. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês também, junto com o link que eu vou deixar pra ensinar a fazer o tassel. Vou deixar também um link ensinando a fazer bolsos internos e bolsos externos, porque se você quiser colocar bolsos internos ou externos nessa bolsinha, você vai poder, porque eu ensinei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é juntar o marrom com o preto. A gente vai juntar o marrom com o preto aqui. Eu vou colocar um pontinho menor. Tô usando linha de nylon 40, mas você pode usar 60. Vou colocar o ponto número 2. Essa bolsa não tem estrutura. Então, vai ser só forro. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o forro. E o principal. Aqui eu tô usando um pé de máquina pra poder unir essas duas partes. No caso, meu pé de máquina tem 0,75. Depois disso, eu vou rebater a costura. E como eu tô usando linha marrom, eu vou rebater a costura pro lado do marrom, tá? Então, agora o ponto número 4 pra rebater essa costura. Tô rebatendo pro lado do marrom, porque eu tô usando linha marrom. Então, pra ficar mais bonitinho. Aí você... Coloca ponto número 4 e usa meio pé de máquina pra rebater essa costura aqui. Ó, tá? Acabou numa linha preta, ficou bem bonitinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que como aqui já tá com a etiqueta, você tem que atentar qual lado que é o de baixo. Pra você costurar na posição certinha. Você tem que costurar na parte de baixo do seu prada, tá bom? Coloca agora o outro lado. Começando com o retrocesso. Um pé de máquina, diminui o ponto pra dois de novo. E vamos rebater a costura novamente voltado... Coloca pro lado do marrom. Volta o ponto pra quatro. Meio pé de máquina. A gente vai deixar pra cortar o forro depois que essa parte estiver pronta. Mas vai dar mais ou menos 41 por 34. Mas a gente confere daqui a pouco. Ó, olha que lindo que já tá. E bati a costura, ó. No marrom. Não ficou muito bom? E os dois, ó. Acabou com o preto. Acabou com o preto aqui no final. Então, elas ficaram bem certinhas as linhas. Isso é importante pra a peça ficar bem definida, ficar bem bonitinha. Agora, a gente vai achar uma caixinha de leite aqui embaixo. Então, você vai dobrar. Pontinha com pontinha. Vai clipar. Importante que aqui embaixo, ó, encaixe direitinho. Mas se você tiver cortado tudo certinho, vai encaixar. Costura do marrom com costura do marrom. Linha com linha. Ó. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer uma caixinha de leite de dois centímetros. Como que faz isso, Simone? Eu vou vir aqui, ó, amassar. E vou vir com a minha régua, marcando dois centímetros. Um quadrinho de dois centímetros. E, ó, fiz uma caixinha de leite, tá vendo? Essa caixinha de leite eu vou fazer só de um lado, porque aqui eu vou recortar. Como eu tô recortando a caixinha de leite de dois centímetros, a minha caixinha de leite vai ter três centímetros. No final, por causa da margem de costura. Agora, do outro lado também, com ele clipadinho e retinho, faço mais uma caixinha de dois centímetros. Agora, eu vou recortar. Ó, ficou assim, ó. Recortar uma caixinha de leite aqui e uma aqui, tá? Pro nosso fundo, depois vai ficar menorzinho. Então, nossa bolsa vai ficar mais baixa do que isso. Agora, o que que a gente faz? A gente abre aqui de novo. E nós vamos fazer um jeito de que essa bolsa não vai ficar mais larga em cima do que embaixo para a caixa de leite. Então, você vai pegar aqui, ó. A sua régua e vai vir dessa ponta da caixa de leite até aqui em cima, diminuindo dois centímetros. Então, aqui, ó. Você vai fazer uma diagonal. Vou desenhar ela e vou mostrar pra você. Você vai fazer uma diagonal, ó. Começando dessa pontinha e subindo pra cá dois centímetros. Tá vendo? Então, o que era trinta e quatro em cima, agora vai ficar com trinta e dois. Vai fazer isso dos quatro lados. Começando lá na pontinha da caixinha de leite e subindo. Tá vendo, ó? De todos os lados eu fiz isso. Agora, eu vou recortar essa parte. Isso aqui é pra garantir que não vai ficar mais fino embaixo do que em cima. Por causa da caixinha de leite. Se a gente fizer a caixinha de leite nele reto, ele vai ficar com a parte de baixo mais estreita que a de cima. Não fica uma bolsa quadradinha. Assim, nós vamos conseguir uma bolsa mais quadradinha, tá? Tá? E fica muito mais certinho se você cortar isso agora, depois que você já costurou as três partes. Então, agora a gente já pode cortar o forro igualzinho, tá? O molde dessa parte. O que que eu vou usar de forro? Vou usar esse tecido aqui, ó. Ele tem um fundo de TNT, tá vendo? E aqui na frente, ele é peludo. É de oncinha peluda. Eu vou usar ele porque eu tô trabalhando com marrom. Então, vai combinar muito bem. E porque tá na época de animal print. Então, vai ficar muito bonito. Então, eu vou desenhar ele aqui atrás, ó. Com caneta mesmo, pra vocês verem. Vou desenhar exatamente esse molde do espelho que a gente fez. Meu forro vai ficar igualzinho o molde do espelho. Então, vai ficar igualzinho o molde do espelho que a gente fez. Provavelmente, você não tá vendo eu riscando tudo, porque a câmera tá bem perto. Mas eu fiz, ó. Não vai dar pra você ver, né? O desenho... Daquele molde, ó. Desse molde. Fiz ele todinho no forro, tá? Vai ser sem recorte. Agora, eu vou recortar. Meu forro vai ficar inteiriço. Claro que a gente vai ter que desvirar. Nós vamos deixar uma abertura na lateral pra gente desvirar. Que vai ser costura embutida também, sem viés, tá? Então, essa peça não tem viés e não tem vio. É uma bolsinha bem básica, que o diferencial dela é essa montagem de cores que a gente faz. Que deixa tudo muito mais bonito. E ela vai ter um forro interno muito legal. Se você quiser colocar bolsos internos, você faz de acordo com as aulas que eu já ensinei. Vou deixar até na descrição do vídeo uma aula de bolsos internos, tá? Você pode fazer também um bolsinho de janelinha do lado de fora, na parte de trás da bolsa. Eu escolhi fazer uma bolsa básica. Dessas que a gente coloca a carteira dentro, então fica tudo separadinho. Então, vamos lá. Pronto, ó. Forro recortado. Já com a caixinha de leite e já com a diminuição que a gente trouxe pra cá. Agora, essa parte de cima aqui ficou com 30cm. Então, eu não vou mais usar o meu zíper de 30. Meu zíper tem que ter só 28. O zíper tem que ser menor. O zíper tem que ser menor, porque ele não vai entrar na costura, sabe? Então, aqui agora nós vamos preparar o zíper. Pra preparar o zíper, a gente vai primeiro colocar o cursor. Lembrando que o meu cursor já tem um puxador de tassel. Eu fiz o meu tassel, ó. De modo que ele tá caindo pra frente do carrinho assim, é o lado direito. Que aí na bolsa ele vai cair assim, vai ficar penduradinho. Vai fazer o detalhe de enfeite da bolsa. Eu vou deixar esse zíper aqui no meio. Vou pegar um acabamento desse aqui e colocar de cada lado. Esse acabamento pode ser menor. Eu acho que 5cm tá muito. Vou deixar ele com 3cm. Vai ser 3x3, tá? 3x3 pra gente não perder medida no zíper. Nós vamos costurar agora este acabamento. Ponto que pode ser o número 4. Confere se costurou os dois lados. Agora a gente vai colocar o outro lado assim também, ó. Dobra no meio certinho. Costura. Tem várias formas de colocar zíper. Poderia ser embutido. Um lado e o outro com acabamento. Poderia ser com aquela pontinha sobrando pra bolsa abrir mais. Hoje nós estamos fazendo assim. Ela vai ter uma abertura limitada, tá? Por isso que eu nem tô colocando o bolso interno. Ó. Agora eu tenho que prender no principal e no forro. Então, eu tenho que olhar se a minha etiqueta eu quero que fique na frente ou atrás. Eu vou querer minha etiqueta na frente dessa vez. Então, eu tenho que colocar o zíper fechando pra esquerda. Deixa eu ver aqui. Ele vai fechar pra esquerda se ele tiver assim. Então, é assim que eu vou colocar esse zíper. Eu vou colocar ele centralizado. Pra margem de costura não pegar ele. Tá vendo que ele tá menor? Então, essas margens de costura aqui, ó. Não pode pegar no meu zíper. Eu vou colocar ele aqui centralizado. Vou clipar. Ele já tá com o cursor. Então, na hora que eu estiver passando perto do cursor, eu tenho que arrastar o cursor de perto. Pra eu poder conseguir fazer uma costura retinha e bonitinha. Por isso que eu diminuí no tamanho do zíper. Porque ele não pode pegar até nas beiradas. Porque ali vai ter uma margem de costura. Fiz isso. Coloquei dente com dente, ó. Os dentes do zíper tá de frente pro principal. Agora, eu vou colocar o forro aqui atrás. Aí, o forro vai de fora a fora. Ponta do principal com ponta do forro. Como o forro não tem parte de pé ou deitado, eu não precisei cortar ele. Se fosse um forro cheio de desenhinho e que tivesse que ficar em pé, eu teria que fazer ele cortado aqui no meio. Aí, eu teria que fazer uma margem de costura aqui no meio, tá? Então, como é um forro que não precisa disso, porque o desenho dele é todo igualitário dos dois lados. Eu posso fazer só assim. Aqui agora, ó, vou costurar com o pé de máquina, começando lá da beirada. Vou diminuir o ponto pra dois, pra ficar bem fechadinho. Um pé de máquina do meu é o suficiente pra colocação de zíper e ficar bem fechadinho. Aqui agora, ó, cheguei perto do zíper, eu vou caminhar com ele pra lá, pra ele não atrapalhar meu pé calcador, não entortar minha costura. Ó, coloquei o zíper do lado de cá. Posso rebater essa costura. Vou rebater essa costura, já prendendo o forro também. O que é isso, rebater costura, Simone? Eu tô unindo o forro com o principal e tirando eles do caminho do meu cursor. Que aí, na hora que meu cursor for passar no zíper, ele não vai agarrar, né, esse tecido, porque o tecido tá todo presinho aqui, ó. Só esqueci de subir o ponto pra quatro, né? Na hora de rebater a costura, tem que subir o ponto pra quatro. Aqui, ó, costura ficou rebatidinha e desse jeito, ó, na hora que o cursor for caminhar, ele não vai agarrar nem aqui e nem no forro, porque ficou tudo assentadinho, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, a gente pega essa parte aqui, ó, leva até o zíper, centraliza de novo o zíper, de modo que sobre uma margem de costura pra cada lado igualzinha. Clipa. Agora, eu venho com a parte do forro, ó, deito sobre o forro e coloco ele aqui atrás do zíper também. Igual aquela hora, é o mesmo sanduíche. A diferença é que agora ele já tá preso de um lado. Quando chegar aqui, eu tiro o cursor do caminho. Ok. Agora, eu preciso desvirar isso pra poder fazer o meu pês-ponto aqui. Esse pês-ponto que eu vou fazer agora não é fácil, porque ele já tá todo costurado e não tem abertura nenhuma pra mim. Então, ó, desviro o principal. Pela lateral aqui que tava aberta. Sabe esse pês-ponto que eu fiz aqui na frente? Eu tenho que fazer ele atrás também. Então, eu vou abrir esse zíper todo pra facilitar pra mim. Vou encostar, bem encostadinho aqui, ó, o forro com o principal. Vou enfiar o meu pré-calcador por dentro desse zíper. E agora, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer esse pês-ponto. Ponto número quatro, não posso esquecer que o pês-ponto é ponto número quatro. Aí, você vai puxando o forro e o principal. E vai tirando do caminho o outro lado. Senão, costura o que não deve. Lembrando sempre de esticar o forro, tá? Vai de pouquinho em pouquinho, que vai dar certo. E aí, vamos lá. Já passamos da metade. Já passamos da metade. Já estamos chegando no finalzinho aqui. Aí, fica um pouquinho mais embolado, mas você consegue abrir, ó. Tirar tudo do caminho. Ó, virou um bololô, mas eu não costurei nada que não devia. Deixa eu tirar ele daqui pra você ver. Olha, fiz o pês-ponto e todo o resto ficou soltinho. Tá vendo o meu pês-ponto? E todo o resto ficou soltinho. Ó, meu cursor correndo livre por causa desse pês-ponto. Viu que bonitinho? Agora, é só fechar as laterais. Pra fechar as laterais e não ter que colocar viés, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir o zíper de novo. Não deixa o zíper fechar. Vamos colocar ela toda do lado avesso. Nós viramos ele só pra fazer aquele pês-ponto, que é super importante, tá? Aqui, agora, a gente vai fechar. Vamos colocar o cursor mais no meio ali? Pra ele... A gente não costurar o tassel sem querer. Já pensou a gente costura esse tassel aqui? Na hora que você for juntar essas duas partes, vamos tomar cuidado pra juntar linha com linha certinho aqui, ó. Porque eu cortei ele pra ele ficar linha com linha. Então, vai ficar muito bonita a continuidade na lateral, se tiver linha com linha. Então, eu pego aqui, ó, e vou juntar linha branca com linha branca, linha preta com linha preta. Se não for possível fazer isso, tudo bem. Se você não conseguir, não tem problema. Não vai ficar feia, mas aí dá uma continuidade muito melhor se tiver linha branca com linha branca, concorda? Então, vamos sentar sempre e colocar linha branca com linha branca. E linha preta com linha certinho. Nós vamos costurar a lateral e vamos começar pela parte principal pra gente poder ter essa continuidade da linha branca com linha preta certinha, sabe? Então, aqui, ó, ponto número dois pra fechamento. Aí, você vai passar aqui por cima do zíper mesmo. Não é do zíper, né? Porque a gente deixou o zíper menor. Na lateral do zíper. E vamos vir pro forro. No forro, a gente tem que deixar uma abertura. Então, você costura aqui uns três centímetros pro forro. E faz retrocesso. Vamos deixar a abertura desse lado aqui pra gente não esquecer. E depois que você costurou um pouquinho do forro aqui, ó, você deixa um espaço e costura, tipo, uns três centímetros aqui embaixo. Assim, do outro lado, a gente pode seguir reto, porque a gente deixou a abertura desse lado. Mas, do outro lado, a gente vai começar a costura também pelo principal, pra não correr risco de desalinhar nossas linhas, tá? O que não é obrigatório, mas a gente tenta fazer as linhas ficarem bem alinhadas. Aqui, eu posso ir direto e deixar a abertura do outro lado. Agora, nós vamos fazer todas as caixinhas de leite que a gente já tinha cortado. Então, você pode começar pelo principal ou pelo forro. Você escolhe, não faz diferença. Vou começar aqui pelo forro. Como é que faz a caixinha de leite? Ela já tá cortada aqui? Então, eu vou abrir. Vou abrir minha caixinha de leite, ó, e vou costurar ela com um pé de mato. Posso abrir aqui também, ó, a costura dela. Abra a costurinha dela aqui. Agora, o ponto já tá pequeno, é com ponto pequeno mesmo, tá? Ponto número dois, pra fechar as caixinhas de leite. Aí, eu faço assim, ó, reprocesso, pra ela ficar bem forte, bem fechadinha. Vamos fazer do outro lado o forro? Ó, eu pego aqui, abro pra diagonal. Eu abri pra diagonal, eu abro essa costura de baixo. Vou costurar com essa costura de baixo aberta. Acerta direito pra não dar nenhuma ruga. A gente cortou ela antes de fechar a lateral, então, pode ser que ela tente dar uma ruguinha e se estica. Retrocesso grande aqui. Agora, a gente vai fazer a caixinha de leite do principal. Mesma coisa. Você vai virar aqui, diagonal, ó, essa pontinha de baixo. Vai ficar assim, ó, uma diferençazinha por causa dessa margem de costura, não tem problema. Você abre a costura. E fecha com um pé de maqui. Ó, ela dá uma pequena diferença porque a gente fez a caixinha de leite antes de costurar a lateral. Isso não tem problema, tá? O importante é não ficar nada aberto. Agora, do outro lado também. Eu fiz assim porque se a gente fizesse essa caixinha de leite, depois de costurar, ia ficar um fundo muito largo. Eu não queria um fundo largo. E assim, eu garanti que a caixinha de leite que é igual, tanto com o couro quanto com a principal. Pronto, ó. Caixinhas de leite feitas, laterais, fechadas. Agora, eu vou desvirar por essa abertura aqui, ó. Quando eu desvirar, ela vai ficar do lado avesso. Vai ficar com o lado de fora pra fora. Aqui, ó. Tá do lado avesso ainda. Eu nem vou arrumar esse lado avesso, não, porque nós vamos desvirar ele agora. Mas eu vou empurrar o principal lá pra dentro. Que eu vou costurar agora essa boquinha aqui, ó. Eu deixei a abertura. Então, eu dobro pra dentro, tipo, um centímetro, 0,75. Seguindo essa margem de costura que eu tenho aqui, ó. Eu costurei um pedaço e um pedaço. Então, eu sigo essa margem de costura. Dobrando pra dentro as pontinhas. Vai ficar um forro bem bonito, peludinho. Fica bem chique. A pessoa abrir a bolsa e ter um forro chique assim. É uma surpresa legal, né? Muita gente compra pelo forro que tá lindão. Aqui agora eu vou aumentar o ponto um pouquinho. Só pra três. Que eu preciso que aqui também fique uma costura fechadinha. Quando você fizer essa costura, você tem que ter certeza que não tá costurando a parte de fora junto, tá? Só o forro. Olha só, quando eu costuro com a linha da mesma cor, como é que fica bem discreto, tá vendo? Agora eu vou abrir esse zíper. E vou desvirar ela toda. Agora eu coloco pra parte de dentro, que é forro, e deixo aqui fora o que é principal. E praticamente nossa bolsa acabou, gente. Agora eu só preciso colocar onde a gente vai pendurar a nossa alça. Ó, você joga aqui pra fora, ó, essa parte do zíper. Tá vendo? Essa parte do zíper que a gente deixou justamente pra ela não ser costurada. Então, você joga aqui pra fora essa parte. Dos dois lados, então, vai ter esse acabamento do zíper. Que garante um acabamento bem legal, olha. Viu? Ela tem profundidade, olha que bonitinha. Olha que linda que ela ficou. Aí vem o tassel, olha, enfeita aqui. Se você quiser uma nécessaire, tá pronta. Olha que linda. Mas eu não quero uma nécessaire, eu quero uma bolsa. Então, eu vou colocar dois ilhoses pra gente poder prender essa bolsa. Eu vou colocar um ilhose aqui, neste cantinho. Só empurrar esse cantinho pra fora aqui. Vou colocar um ilhose aqui. Vou colocar um ilhose na parte de trás aqui. E é nesses ilhoses que vai entrar o meu mosquetão, tá? Vai entrar assim, ó. Então, ele tem que ficar aqui no cantinho. Pro meu mosquetão entrar por esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Esse buraquinho que eu deixei. Então, vamos lá pegar o balanço. Então, vai ser um na parte da frente, um na parte de trás. Na parte da frente, eu costumo colocar do lado de cá. Do lado direito, do meu lado direito, né? Se ela tá de frente pra você. Então, eu tenho que dar uma abertura aqui, ó. Pra poder fazer esse furo. Bem cá no cantinho. Não chega a ser na costura. Mas é cá no cantinho, próxima costura. Cuidado pra você não furar nada que não seja só o sintético e o furo, tá? Eu usei furador número 4 pra fazer esse furo. Do outro lado, eu vou fazer na parte de trás aqui. Também cá atrás, perto da costurinha. Então, aqui ó. De um lado e do outro, tá? Aí, eu vou colocar esse ilhós aqui, ó. Eu acho que ele é o número 54. Eu coloco a parte bonita aqui na frente. E ele vai vazar aqui atrás. Esse ilhós não tem parte da frente e parte de trás. Ele é parte única. Então, é só esse pedacinho mesmo. Deixa eu pegar a matriz dele. Eu coloquei um rebite aqui do lado de cá. Agora, eu vou colocar do outro lado. Então, lembrando que esse rebite é só essa parte aqui, ó. Ele é só uma parte. Então, eu coloco ele da frente pra trás. E ele tem que vazar lá dentro do forro. Uma vez que ele vazou aqui dentro do forro, eu coloco ele sempre de cabeça pra baixo. Todo ilhós, você coloca ele de cabeça pra baixo. Então, ó, a parte principal vai ficar aqui pra baixo. E a parte de cima vai ser o avesso dele. Aí, eu abaixo, aperto. Ilhós colocado com sucesso, tá? Então, aqui, ó. Ilhós de um lado, ilhós do outro. Aí, agora, a gente tem que conseguir colocar a alça por aqui. Por essa lateralzinha aqui que nós deixamos aberto, tá? Então, a gente coloca. Ó, abre. Passa por dentro. Ó, prontinho. Primeiro, colocado com sucesso. Vem pro outro lado e faz a mesma coisa. Prontinho. Olha que bolsa linda e que bolsa simples, tá vendo? Tem caixinha de leite, então, ela tem uma profundidade. É uma bolsa básica e linda. A alça tem regulador. Então, a gente pode aumentar a alça do tamanho que a gente quiser. Vou usar a transversal pra usar a lateral, né? Olha esse tassel caindo aqui do lado. Que bonito que fica. Então, aqui, ó, a alça prendeu por trás e aqui ela prendeu pela frente. Ficou muito legal. Ficou muito bonito, ó. Aí, na hora que você abre a bolsa, é de onça por dentro. E essa onça aqui é preto com marrom. Então, combinou demais com a nossa peça toda. Eu achei que ficou perfeita a peça. Ficou linda e espero que vocês também tenham gostado muito dessa aula de hoje, tá? Então, essa daqui vai pro público amanhã, na sexta-feira, hoje. Ela vai ser postada pros membros, tá bom? Beijos, até mais! E aí Obrigado.